Vamos começar aí, vamos começar aí Primeira batalha mano, chega mais o Bender Cola esse Bender Bender, Bender E também pode colar junto mano Vamos ver o que aconteceu Ia chegar esse dia Chama meu irmão Bate cabeça Vamos lá rapaziada, cola geral Vem, vem, vem Bate cabeça no trap 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 Ó, só que fala bem moleque agora eu vou te mostrar Cê tem só motivação pra batalhar Eu tenho motivação pra continuar Só que no trap, marceiro Uh, mano eu vou te mostrar Cê vem de longe, eu também Só que hoje cê vai falhar Porque eu não trap, moleque, agora Sabe que um ano eu vou te mostrar Gravo a track do trap, parceiro Cê sabe que agora a reforça é eu vou puxar Posso até gaguejar Só que, mano, eu posso voltar Mesmo que me faltam ar Mano, sabe que agora eu não vou compensando Compensando tudo na sua mente, mano Agora eu vou deixando na loucura Porque, sabe, mano, corre mal comigo Cê tem que ter a altura Só que eu passo uma vez, moleque Acabou o tempo, pode pá Na próxima, parceiro, eu vou te matar Eu não deixava Eu não deixava Ó, 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 a satisfação já disseu em mão pra mim Mas tá ligado, mano? Não posso correr hoje, ó, ó Ó, ó Ó, cê falou de a altura, meu parceiro Tá ligado, mano? Essa é a pira Lembra da história? Você é Golias Eu sou Davi, pedaço na pinha Mas tá ligado tudo? Tô chegando agora, mano Essa é a trilha Você é meu irmão Como vai me matar Se você me adotou da sua família Batalha do lago Batalha da fonte Batalha dos bosques Essa é a lista Mas cê lembra quando eu te dei uma cela na pista? É Não, mano Tá ligado como não fui Tá ligado, mano? Que agora eu chego Então eu semito minha luz Eu tenho minha motivação Tá ligado, mano? É pra interter Eu tenho que lutar pra caralho Pra levar de comer Pra minha casa Pra minha irmã Pra minha mãe Pra minha família Então realmente, Jade Desculpa, mas eu vou te matar Em cima dessa trilha Barulho personatório, rapaziada Ae, a gente começou pra quem terminou Vamos lá, vou tá certo Do lado direito, o JD Que acha que deu o JD Faz barulho No lado esquerdo, o Bender Que acha que deu o Bender Faz barulho Primeiro Bender Quem terminou Volta, mano Solta o JD Ó, ó Ó, ei Ei Sim, rapaziada Tem um grito Ó, ó Ó RTV Que tá na casa É só pitbull de gangue O que cês querem ver? Sangue RTV Que tá na casa É só pitbull de gangue O que cês querem ver? Sangue Rádio Você, meu irmão Mas tá ligado Tudo que eu chego E essa aqui é a sessão Eu desempacho Encaixo no pit Tá ligado, mano? Essa que é a pilha Realmente Eu falei no primeiro Que a gente era uma família Realmente a gente é família Quando eu fiquei sozinho Cê me adotou Falou Bender Cola Conjunto Que a gente é sem caô Mas tá ligado, truta? Tá ligado, mano? Tô chegando agora E eu componho Realmente, truta Eu tenho que ganhar Mas eu não vou destruir o seu sonho Ei, mano Eu penso nos meus amigos Tá ligado, truta Aqui eu chego E o rap sempre foi um abrigo Mano, 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 mano Tô chegando agora E eu não passo paulo Para pau no cu Eu chego Vai embora, mano Só que eu pego Moleque Agora, mano Eu vou demonstrar Não difroi o meu sonho Parceiro Porque tá nas boas Eu encorraciona Já pôde cantar Porque eu falo Realidade, moleque Agora eu vou te encontrar Te adotei realmente Que cê tava sozinho Mais facilmente Eu posso te expulsar Porque é assim que, mano Agora eu vou falar Cê tem motivação Eu também Cada um tem um caminho Diferente pra trilhar Porque eu canto Ideologia, mano Olha só Vida portueira Pode pá Aonde a viela É tão escura Parceira Que os PM Chega até matar Só que eu jogo Quando falo Realidade Pode pá Não corte o parceiro Sabe que agora Eu vou te mostrar Não olhei em cara Parceiro Moleque Agora eu vou te mostrar Olhar pra mim Parceiro É só da penitência Parceiro Que pode me assustar Terceiro 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 Mais alto Mais alto Mais alto Terceiro Terceiro Mano, o braço pediu votação Votação, votação Aí rapaziada Do meu lado direito Quem acha que deu o JB Faz barulho Do meu lado esquerdo Quem acha que deu o Bender Faz barulho Rapaziada Rapaziada De verdade E agora Quem quer terceiro Vem comigo e grita earrings Orée E fudeu O terceiro Aconteceu e fudeu O terceiro Aconteceu e fudeu O terceiro Aconteceu Vem geral, vem, vem, vem geral, vem assim, vai Não olha pro lado, o que tá passando é o bonde Mano, agora que eu vou começar Só que é terceiro, parça, agora eu vou implementar Porque eu tenho história, mano, olha pra lembrar Não pisa no meu sonho, senão vou te derrubar O que eu faço hoje mesmo, olha só para lembrar Só que eu volto mesmo, parça E hoje é só para quebrar Não importa quem vota, manda na improvisação Hoje eu te piso, mano, e te deixo, é no chão Eu falei que não ia quebrar seu sonho Mas tá ligado, eu sou um menino risonho Porque eu cheguei, é papo de cria Você tá se contrariando, você tá na hipocrisia Agora eu começo, tá ligado, mano, que o Bender não tem retrocesso Porque, parceiro, na moral, sem criatividade Mano, não vem com sem humildade Não é falta de humildade, mano Agora, parceiro, que falo na cidade Porque hoje, mano, aqui é praticidade O que eu falo, mano, na verdade, é realidade Realidade, isso é verdade Mas tá ligado, mano, que eu não tô à toa Cê é do Portumeira, que os TM metem a pistola Na sua cara lá no Trelagoa É fuzil no peito, não tá à toa Fala merda, mano, pode pá Na viela escura de onde eu vim Quem vem da lama é diamante E por isso eu surgi de lá Agora é pra lembrar Eles vêm de fuzil Olha só que legal No nosso bairro, encontra corpo lá Cê caguejou Mas tá ligado, mano, que eu chego sem caô Porque, parceiro, cê falou de diamante Não à toa Eu tô dando diamante pra coroa Ó, diamante pode pá Diamante é a pedra mais baixa Que eu consegui encontrar Porque, mano, eu tenho que alejar Porque eu dei a realidade, mano, pra encontrar Eu não preciso de diamante Mas tá ligado, mano, que eu chego E essa que é a sessão A mais pedra cara Que eu vou dar pra minha coroa Eu vou lá dentro de mim Vai ser o meu coração Só que você fica morto, otário Se você dá seu coração Como que cê vai falar pra ela algo ao contrário? Mano, pode pá Se você fala merda, mano, hoje eu vim pra ti Eu vou ficar morto E eu vou para o céu Mas tá ligado, mano, que eu chego E não elemente Porque se eu vou pro céu Pelo menos eu vou ficar Em todas as suas mentes E hoje eu tava na boca da língua E aí, que aconteceu, que aconteceu Barulho pra essa batalha, rapaziada Caralho, que eu já ia falar já Fudeu 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 Faz barulho, rapaziada Satisfação Boa, 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 boa Computado Do meu lado direito O JD Quem acha que deu o JD Faz barulho Uooooooou Mãos, 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 mãos Do meu lado esquerdo Bender Que acha que deu o Bender Levanta a mão fazendo o favor Satisfação, família De verdade Muito obrigado, viu? Rissame pra nós Computa pra nós Computa pra nós Seis Deu seis Seis Então deu seis Do lado direito O JD Que acha que deu o JD Levanta a mão pra gente Computa aí Rissame Ai rapaziada Tá ligado Mais uma vez Pra quem não me conhece O mano Bender Mano Tem lá de Trela Gola Longe pra caralho Mano Como os mano Do Portumeiro Como os mano Da Vila C Como os mano Ali Um mano Vem de São Paulo Outro de Minas Gerais Tá ligado Mano Só queria dizer mano Que o rap é compromisso Mano Não vamos deixar os caras Chegar e meter marra Mano Baixar a nossa bola Mano Tá ligado Eu queria agradecer De coração Mano De coração Por quem me recepcionou Por quem gritou por mim Por quem gritou por o Jai Por quem gritou por todo mundo Nós vamos deixar ela morrer Até a última batalha Até o último round Rapaziada Já que de verdade De coração Muita fé Aí mano Bender Só agradeço Mais uma satisfação Por uma batalha Amantes Tá ligado Que você é minha família Quando você precisar É só ligar Liga a batalha Da fonte Também Independente de qualquer coisa Rapaziada Se estiver num tempo ruim Pode mandar mensagem Pra organização Da organização Da batalha da fonte Ou pode ligar pra mim Que eu trombo vocês Pra mandar um freestyle Nem que seja pra beber Nem que seja uma beira Pelo menos E mano Satisfação Mais uma vez Três lagoas Mano Eu vou pisar lá E vai fazer uma batalha E todo mundo Vai estar convidado Vai estar combinado Já E prometo E aí Tamo justo É isso 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 É isso